J.S. M.A.T.S.A.K.E. Dada boladão, baby Eu só falo, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava levando de você se marcar É uma diana, hoje eu só quero te ver com o espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Uh, pera e malvada Sinto tanta fome quando eu tô na estrada Quando eu não resisto a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Uh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Tu só pode comigo, o que tu fez lá em casa Uh, tá valeu, 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 valeu Eu sou uma diabo, cê me liga toda hora até de madrugada Quando a foto manda vídeo e me deixa estigada Saio da minha cama e pronto logo na sua casa Uh, cê tá ligado Que eu sinto, 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 sinto seu safado Tô me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa, tô todo velho Uh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Tu só faz comigo, o que tu fez lá em casa Uh, safada Como é que tem coragem de falar Se você conseguiu, o que tu fez lá em casa Uh, safada Como é que tem coragem de falar Transcrição e Legendas Pedro Negri